Música A Secretaria de Educação do município tem a missão de cuidar da educação infantil nas duas etapas, creche, pré-escola e também o ensino fundamental do primeiro ao nono ano e mais a educação de jovens e adultos. Música Nós temos por objetivo ensinar essas crianças com qualidade, com modernidade, inovações, transformar a cidade de Santos no melhor ensino do país. Essa é a nossa missão. Música A Secretaria é composta do setor de supervisão escolar, depois temos três departamentos, o departamento de infraestrutura, o departamento pedagógico e o departamento de planejamento. Ele é dividido em duas coordenadorias, planejamento educacional e a coordenadoria de vida escolar, legislação e normas. Dentro da primeira coordenadoria, eu tenho todo o estudo da demanda reprimida. Então, nós temos que nos preocupar onde eu tenho aluno hoje que não está estudando, próximo à sua casa. Onde eu posso fazer novas construções para atender a demanda reprimida. Tenho também, então, a coordenadoria de vida escolar, legislação e normas, que dá todo o suporte às secretarias de todas as 80 unidades escolares do nosso município. O trabalho integrado vai gerar frutos para o nosso aluno, para o nosso professor, para o nosso diretor, para todos que formam a rede. Música O quadro da Seduc hoje tem aproximadamente 5 mil pessoas, quase metade do quadro do funcionalismo da prefeitura. Música Além de toda a parte financeira, a gente tem responsabilidade de infraestrutura, transporte, a toda a parte de pessoal e dar suporte em todos os projetos pedagógicos de planejamento. A gente também tem o CAIS, o Santista e o CAIS Vila Matias, onde funcionam a unidade da escola total, além do nosso prédio administrativo. Música Existe todo o estudo pedagógico para definição dos materiais, quais são os materiais que serão utilizados durante o ano e a prefeitura fornece esses materiais para os alunos, para que ocorra tudo bem durante o ano letivo e não tenha nenhuma preocupação com o material. Música Merenda a gente fornece hoje aproximadamente 117 mil refeições por dia, entre lanche e refeições mais completas. Música A gente tem um corpo de nutricionistas que acompanham os alunos, é uma dieta balanceada, então também tem todo um preparo por parte das cozinheiras, são treinadas constantemente, são avaliadas, limpeza das cozinhas, reforma, toda a parte de manutenção, que é uma área que a gente leva muito a sério aqui na CEDU. Música A Escola Nota 10, ele é um projeto que foi instituído no começo desse ano, se trata de uma equipe técnica com serviços gerais, eletricistas, encanadores, eles visitam as unidades que precisam de manutenções e reparos pequenos e emergenciais e a gente dá todo o suporte a essas escolas, já com dezenas de escolas atendidas durante o ano letivo, para que não interrompa as suas atividades normais. Música O departamento pedagógico, ele tem por objetivo analisar quais são os índices das escolas, como as escolas estão caminhando em relação às propostas de aprendizagem do município. Ele está dividido em duas coordenadorias, que é a COFORME e a COPED. A COFORME é a coordenadoria de formação, ela tem por objetivo promover capacitação em serviço ou não para todos os educadores e trabalhadores na educação. Também é de responsabilidade da COFORME implementar, avaliar e analisar os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro das escolas, de acordo com o programa da Secretaria de Educação. A COPED é a coordenadoria de projetos educacionais, ela tem por objetivo regulamentar os programas do município que são implantados pela SEDUC, na educação infantil, na educação fundamental e também na educação de jovens e adultos. Música O programa Escola Total, ele foi instituído por lei em 2006. As atividades, elas são norteadas por uma matriz. Nós temos três eixos, o eixo cultural, o eixo esportivo e o eixo pedagógico. Dentro do eixo cultural, nós temos a dança, a música, o teatro, a arte cênica. Dentro do esporte, modalidades individuais, modalidades coletivas. E na parte pedagógica, nós temos a africanidade e a sustentabilidade. O que a gente preza muito é o saber escolar com as experiências do cotidiano. Então, é um diálogo entre esses eixos para que o aluno possa aprender, receber os conhecimentos através das múltiplas linguagens. Então, a gente procura fazer com que os nossos alunos aprendam de forma satisfatória, sem perceber que estão adquirindo conhecimentos. O supervisor de ensino, ele tem um trabalho voltado para o coletivo, que ele se encarrega de estar vendo se efetivamente as políticas públicas estão sendo adotadas nas escolas. E o trabalho dele se desenvolve desde examinar a infraestrutura do prédio escolar até a concepção do projeto político-pedagógico. E também temos nossos projetos próprios. Nós temos a informática, temos o inglês a partir da primeira série. Isso traz uma riqueza de qualidade, de potenciais que vêm somar ao nosso desenvolvimento de qualidade. Legenda Adriana Zanotto